E você vai ver agora que a polícia apreendeu dois adolescentes suspeitos de matar o policial militar Renato Luiz Laureano da Cunha de 47 anos. O PM foi vítima de um latrocínio no dia 28 de setembro, quando saía de uma igreja no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Os adolescentes de 16 e 17 anos confessaram à polícia a participação na morte do sargento. Segundo as investigações, eles estavam armados e pretendiam roubar o carro da vítima. O brigadiano, que estava acompanhado da esposa, desarmado e sem uniforme da Brigada Militar, reagiu à abordagem e foi atingido com quatro tiros. A dupla foi detida em casa e, após o depoimento, foi encaminhada à Fundação de Atendimento Socioeducativo à fase. Durante a apreensão, um foragido, que é irmão de um dos adolescentes, foi preso em flagrante com placas clonadas e uma pistola .40.